Fala aí galerinha do YouTube! Pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal! Beleza? Esse é o vídeo número 26 da série 50 vídeos da Enrile. Pessoal presta atenção porque o que está acontecendo? Para você fazer parte desse monte de sorteio de ferramenta você tem que comentar nos 50 vídeos da Enrile, comentar e curtir os 50 vídeos, não adianta curtir 10, 15, tem que aparecer todos, todos os vídeos, tá? Você tem que comentar e tem que curtir em todos os vídeos, senão não vai ter sorteio. Lembrando que são 10 sorteios, tá? Muitas ferramentas e hoje eu quero mostrar mais uma belezura para vocês, vocês pensaram que acabou? Olha isso aqui, dá uma olhada. É o seguinte, esse compressor aqui nós ganhamos para dar de presente para vocês, tá? Foi um presentão que nós recebemos aí, só que esse aqui em especial, ele veio exatamente do pessoal da Rio Sampa Equipamentos, tá pessoal? Então fica atento aí que esse aqui ó, esse aqui a gente vai fazer na segunda-feira ou terça-feira, a gente vai fazer um sorteio para vocês, tá? Em especial desse bitelo aqui, tá? Esse aqui, esse aqui é o compressor THAC190-6 OFF. É o seguinte, é para pequenos serviços, tá pessoal? É muito bonitinho, legal, deixa eu ligar ele aqui para você ver ele ligado. A pressão máxima dele é 8 bar, tá? Então assim, esse aqui eu vou fazer um vídeo bem explicadinho para vocês, tá? Porque isso aqui foi um presentão aí ó, é um presentão aí, que a empresa mandou. Na segunda-feira eu explico para vocês como é que vai funcionar o sorteio desse aqui, tá? Esse aqui é independente daqueles ali, tá bom? Eu vou explicar para vocês como é que funciona na segunda-feira para vocês poderem, para todo mundo participar aí do sorteio, tá? Então fica atento aí que vocês vão gostar aí do que eu vou falar para vocês. Bom, fica ligado que na segunda-feira eu vou anunciar os critérios para você participar do sorteio desse compressor aqui, beleza pessoal? Agora eu vou desligar ele aqui e deixa eu esvaziar aqui o tanquinho dele, para não guardar com ele cheio. Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, bem aqui, lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva né? Esse aqui ó, é esse aqui ó, roterna, chave de impacto, martelete, mais um espesador de pó, esmerilhadeira, carinho de porta grama, carinho de porta grama, parafisadeira, motosserra, lixadeira para polimento, serra, circular bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico, tico e mais, esmerilhadeira, e eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra, a outra lixadeira. E aí 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 Obrigado.